Dois dias de operação Midas e 2.743 prisões contra crimes de roubo e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A mega-operação, iniciada na última quarta-feira, contou com mais de 10 mil policiais civis e cumpriu 901 mandados de prisão e de busca e apreensão em 25 estados e no Distrito Federal. Ao todo, foram 769 prisões por roubo, 27 por latrocínio e 1.204 prisões por outros crimes, sendo 494 em flagrante. 164 adolescentes também foram detidos. Ainda segundo o balanço da operação, 160 armas de fogo foram apreendidas, 103 veículos recuperados, além de drogas como maconha, crack e cocaína. O grande foco foi justamente o resultado de investigações criminais, onde nós tivemos não só casos pontuais de roubo, como um roubo a pedestre, mas também casos de maior gravidade. Roubos a residência, roubos a transporte coletivo, roubo a questão do assalto a banco, ou seja, vários casos e também a transporte de cargas. Esta é a terceira operação nacional coordenada pelo Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que reúne as polícias de todo o país. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, disse que o trabalho vai continuar e que a meta é ampliar a percepção de segurança entre os brasileiros. Nós não vamos parar por aqui e nós vamos continuar integrando, coordenando e atuando nacionalmente, porque agora nós temos um sistema que reúne União, Estados e Municípios, Polícia, Judiciário e Ministério Público no combate ao crime organizado e em devolver a segurança às populações. Legenda Adriana Zanotto